Luta sempre, o Leão tem que voltar para a Série A, o Leão tem que estar na elite, é o nosso lugar. Como isso é, e para sempre será! Como o esporte eternamente eu restarei, quando o Lulega são as cores que abracei. O abraço, o Vitor Norte, não tem separação, pra mim o meu esporte é região, a vida a gente vive pra vencer, esporte, esporte, o ar não vale a viver. Laiá, 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 jovem, laiá, 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 jovem, laiá, 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 laiá. Música Isso é importante, o jovem é grande, é uma instituição, né, perdedamente credenciada, formada, empresa é... Música A grande maioria que ignoram esse trabalho, os meus pés, amigos, vocês precisam muito aprender o que é jornal. Música E esse lado filantrópico que a jovem pratica, né, que é a do acesso. Música Esporte, 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 o ar não vale a viver. Música Estrecimento. Eu vejo com meus olhos e com muita felicidade que vocês foram amizados. Música 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 Música